Se nós compararmos com o ano passado, nós não temos tantos casos de vírgula, mas a gente não está mais consciente e tem mais trabalho com a mesma auto. Se a gente perde um dedo em uma mão, não está em ambulância ou se está em caso de vírgula em cara. A gente quer que a gente não está consciente, geralmente para muito, para o sentimento de vírgula. Muitos que estão no roubem, estão trabalhando com o clápe, com o polvo. Então, para ter bom vírgula e para o sentimento de clápe, também. O trabalho é bom aqui com a terra. Não está tudo em vírgula, tem vírgula que pode ser bem, fabricante, que pode ser mais ligado do normal. E isso não acontece somente para muito, mas é grande também. Então, não só o vírgula com vírgula e alcoóol, não está amigo de outro. Então, o vírgula é que está bom de influência, também. Então, o vírgula é bom de um pouco a residência, de maneira que pode correr normal e portar uma situação infaciosa. Então, nós temos avisadores de ver a cara de gente. Então, se sentem que o roubem viaja, é bom de queda, com troca e aparecem de bebida. E, de nome do pessoal do Serviço de Ambulância IMSAM, nós queremos agradecer ao inteiro Pueblo de Aruba, feliz cambio de ano, da gente de saúde, e for um cambio de ano, hope is safe.